Eu Caminhava Com a luz do sol eu não caminhava, só procurava a escuridão Eu tinha medo dos homens da lei ou de uma prisão Até que um dia em meu caminho eu encontrei um velho senhor Que chamou pelo meu nome com uma voz cheia de amor Eu quis correr mas não consegui, as minhas forças foram vencidas Ele chegou perto de mim Ele falou assim E hoje em diante meu filho não farás mais violências com estas mortes Irá voltar para seus parentes e os amigos que perdestes ao seu lado retornarão Seu caminho escuro terá luz e o seu lar será sagrado Foi eu quem morri na cruz por relição dos seus pecados Aquele homem de cabelos longos, barbas comprida e de pés no chão Foi quem ensinou-me estas palavras E hoje canto com emoção Suas palavras estão escritas Para ensinar o caminho da luz Ele é o Cristo, filho de Deus E morreu sobre a cruz Sua luz Sua luz Sua luz Sua luz Sua luz Obrigado.